e os caras lá mano mas foi muito legal que tinha os caras da tinha os caras da do trampo que dirigir a van porque tava mandando todo mundo chamado até o staff todo o staff toda mano Betinho tava lá também todo mundo Betinho é você lembra de algumas histórias que vocês não lembrava de ponta e a galera contando relembrando que eu imagino que é só que só deve rolar né se encontrar na lembra daquele dia tá tá muito parece que é muito recente né meu parece tá tudo tudo muito recente na memória aí mano 20 anos eu acho que nós já contamos tudo tudo tem mais quase novidade vai enquanto não chegar um outro título você vai lembrar sempre da do penta enquanto é que você não chegar você vai lembrar do penta mas a gente chora da risada os caras com amor de nossa senhora mas você lembra de alguma coisa aí não teve uma hora que tá pô já tarde pra caramba aí era tipo umas duas horas tô vendo lá de longe assim o vampiro tá abraçado com o presidente da cbf ele tá falando para o presidente de alguma coisa que ele tá contando alguma mentira tá contando alguma larota do larota certeza que alguma velha papo furado do cara cara nunca mais vai fazer uma festa para nós agora os caras lá a gente tá conversando chapada o a falou assim para mim esse dia ontem sabe que legal te ver o Vampeta se olha no olho dele você não sabe se ele bebeu com a memória você também nunca viu lição bater a base sempre o Vampeta tá brilhando ele sempre tá com cara de sempre de saca e ele secou mas ele agita demais ele chegou o presidente ontem eu vou pegar o presidente moro pega o presidente para falar um negócio presidente para que vai falar o que é o presidente Vampeta deixar comigo deixa comigo acho que eu Vampeta ficou são no momento da partida só ele agita demais não e outro cara os cara lembra do velho Vampeta jogar pra caralho velho pra caralho jogava muito fazer a roupa caramba lançamento ele tava agitando conhece todo mundo todo mundo geral cumprimento toda a festa falando mano como é que pode ninguém ali na naquela seleção que às vezes rola hoje em dia tinha um futebol que você fica aí e será não mano todo mundo jogava muita bola do mundo o Kleberson entrou na final para mim foi um um dos melhores da final tava lá também o Kleberson e o Gilberto Silva foi duas peças extremamente importante para o nosso esquema os dois jogaram muito mas jogaram muito 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 essa foi uma seleção que todo mundo se destacou pra você ver no jogo que o Felipão tirou o time titular e colocou praticamente o suplente o Júnior foi lá e fez gol o Edmilson foi lá e fez gol jogaram pra caramba então não foi uma seleção que você falou assim ah foi uma seleção que um cara se destacou não cada jogo teve um destaque então todo mundo se destacou naquela seleção de tão boa que era a seleção o Júnior do Kleberson tem quantos anos? Achei ele é um dos mais novos? Ele é mais novinho né mano ele era muito novo em dois mil e dois não era o mais novo não tava com a filhinha nova tá falei que é isso patrão fazendo filho ainda tá bonitinho 43 aí tá novo ele tinha 23 na Copa aí ó ele era pandemia pandemia né foi em casa pandemia ó e lembra que ele foi pro Manchester como mais pica que o Cristiano Ronaldo foi campeão do mundo né Gilberto Silva foi pro Arsenal né e ele foi pro Manchester eles foram com dois campeões do mundo cara isso eles jogaram pra caramba pós a Copa não foi eu lembro de isso cara isso foi uma mídia que eu falo para os meninos se vocês tivessem o que a Copa te traz o que ser campeão do mundo te traz uma agora os caras vão da base direto para fora não precisa de cola na nossa época precisava exata na nossa época você tinha você tinha que seguir uma uma regrinha era clube seleção e sair pra fora é agora agora você vai pra fora já vem pra seleção e tá certo né mano mas cara igual o Marcão que optou em não ir pra fora é difícil né é difícil cara é difícil Rogério também se você pensar o cara lá de fora é melhor levar um cara da base você faz ele lá né porque antigamente eu pegava um jogador meio viciado aqui do estilo de jogo brasileiro levava pra lá o cara tinha mais dificuldade era o tempo que passava hoje em dia os cara pega o moleque de 16 anos leva lá já treina lá o cara quando chega no profício já tá no sistema de lá só que perde um pouco da brasilidade né exatamente do daquilo que é no brasil da alegria de jogar pedalar essas coisas aí o cara fica mais robôzão né vira isso o júnior e o rodrigo quando foram contratados eles tiveram que ficar no brasil até fazer 18 anos pra ir sim ir pro real madrid sim eles estavam o rodrigo explicou aqui foi contratado eu acho que ele tinha 16 mano muito novo mano eu acho que ele tinha